Fala aí amigos do asfalto! Hoje o vídeo é para fazer um tributo a essa moto aqui meu Bonneville Triumph Bonneville T100 865 cilindradas, beleza? Então hoje vai ser um dia que eu vou rasgar a seda para essa moto novamente, a moto mandou muito bem, acabei de fazer uma viagem e fui para a região de Barretos, Olímpia lá, acho que pelos meus cálculos aqui eu rodei uns 1.100, 1.200 quilômetros e meus amigos, esse tributo aqui vai ficar logo na sequência de um vídeo dessa viagem que eu fiz, que eu vou colocar todas as cidades que eu passei etc e tal. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, lógico né a moto não chegou sozinha porque eu fiz uma revisão nela, fiz uma revisão geral, troquei pneu né, quem acompanha o canal sabe que cara eu dei um talento bravo nessa moto né, não é uma moto que é cuidado só na gasolina boa e no óleo né, na troca de óleo, nossa tá difícil de pegar a faixa aqui, chegamos em São Paulo na hora do rush, na garoa, na chuva... Então beleza, vamos tocando aqui até que alguém feche o corredor né, e aí meu, porque eu tô fazendo essa homenagem a essa moto tá meu, porque ela cara, ela assim, superou todas as expectativas né, na questão de conforto, na questão de estabilidade, na questão da qualidade da viagem né, é... tomei um susto só lá, na hora que a mulher abasteceu um monte num posto de gasolina e eu estacionei a moto, só que aí eu não sei o que acontece nela aqui, quando eu encho muito tanque e estaciono ela meio inclinada, volta a gasolina do respiro, entendeu? Mas assim, ficou pingando lá, tomei um susto, aí na hora que eu vi que era gasolina, eu lembro que uma outra vez eu tinha feito isso, que eu ventei de abastecer um dia antes para que eu ia viajar no outro dia, e aí tinha vazado gasolina também, mas foi só isso, mas aí o consumo não influenciou muito, a moto bebeu bem e tal, aí cara, a única coisa que eu acho que assim, o consumo dela, porque nós estamos pesados né, tô com um baú e os alfóres laterais, minha esposa, então o consumo não teve uma melhor performance, tá? Acho que o melhor trecho aí foi 18 km no litro, mas cara, eu falo para vocês, essa diferença da gasolina eu pago, eu pago porque, meu, uma moto que me deu a segurança que ela deu, entendeu? Outra passagem, sabe, meu, sentou na viagem cruzeiro, a gente foi a 100, 120, de acordo com a velocidade da via, na hora de fazer outra passagem, meu, batia na mão, ela passava tranquilo, sabe, é questão de ser visada para roubo, essas coisas, não tive nenhum problema, né, é uma moto que eu ando tranquilo, cara, ninguém olha, quando olha um amante de motocicleta que vem elogiar, o cara fala, ô, que motão, que moto bonita, é uma moto diferente, né, uma moto que não é tão conhecida, teve uma outra vez também, que eu tomei um susto aqui, que eu tomei um susto, que, cara, não sei, eu peguei um pedaço de um asfalto ruim na chuva, e ela começou, tipo, rabiar, entendeu? Eu falei, nossa, furou o pneu, velho, já encostei, já fui para acostamento, falando para minha esposa que o pneu furou, e não é, o pneu não tinha furado não, meu, então, deve ter sido algum pedaço aí que eu peguei de asfalto irregular, e tomei esse susto com a moto aí, é, rodei muitos quilômetros na chuva, posso afirmar que eu rodei mais de 300 quilômetros na chuva, verando 400 aí, tá bom, 350, tranquilo, na chuva, tô na chuva ainda, né, então, ó, vou falar a conta certinha, vai dar 370 quilômetros na chuva, porque quando eu passei a última mensagem para os caras, que foi antes de eu abastecer, tava 220, agora nós estamos indo para 140, então tá dando 360, vai dar mais uns 10 quilômetros, 6 quilômetros, ah, vai 360, 365, por aí, 360 quilômetros, debaixo de chuva, caramba, e a moto mandou muito bem nas ultrapassagens, é, bem estável, entendeu? É, no começo do vídeo da viagem, ou então, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a diferença da moto quando você vai viajar, né, com as bagagens, que aí a pilotagem da moto muda, é, mesmo assim, na chuva, e a gente molhado, então, cara, ela segurou muito bem, mandou muito bem, é, esses dias apareceu um cara no canal, falando, ó, pegou lá o vídeo da moto do canal, pedindo pra fazer mais vídeos, né, que ele acabou de comprar, cara, se deu super bem, velho, que máquina, que máquina, lógico, né, tudo vai depender da procedência que você compra, tal, mas uma coisa aí, pra quem tá com curiosidade, ou vontade de comprar uma T100, meu, é, tirando a minha, que eu ando pra caramba, uma ou outra aí, a maioria é pouco rodada, a maioria é moto que você vai pegar, moto com 12 mil, 18 mil quilômetros, um monte abaixo de 10 mil, de 10 mil quilômetros, então, é, é moto que você vai ter que trocar o óleo pelo tempo, nem, 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 nem é pela, nem é pela utilização, e a moto aguenta, velho, aguenta, a moto foi feita pra rodar, né, velho, né, a moto, o pessoal fala que, por exemplo, a V-Strom, é uma moto que o motor dela, né, os motores da Suzuki, eles chegam na sua melhor performance, no 60 mil quilômetros, entendeu, essa moto aqui eu peguei com 45, cadê, ó, tô colocando outro, ó, tô indo pra 10 mil quilômetros, em menos de um ano, entendeu, peguei, eu comprei ela em julho, mas por causa da pandemia, e tal, mas eu não tava rodando, precisava fazer uma manutenção nela, e aí, o que acontece, agora, ó, 54 mil, peguei ela com 44 e pouco, entendeu, tá indo pra 10 mil na minha mão já, né, então, você pegar aí uma moto que, seis meses aí, já mandou bem aqui, ó, 10 mil quilômetros, muita estrada, muita rodovia, entendeu, pegou aí numa estradinha de terra, mandou bem, se eu falar pra você assim, ah, pô, qual que é a única coisa que você fica meio assim com a moto, é o freio, velho, pelo fato da moto ser pesada, esse freio é meio borrachudo, velho, não, não sinto uma confiança, assim, de pegar uma serra, descendo uma serra bruta mesmo, assim, sabe, e freando, tal, eu acho que eu vou perder o freio, tipo, descer a, aquela de Itaubaté, lá, de Itaubaté, que vai pra Ubatuba, assim, eu não confio descer com essa moto não, com a garupa, entendeu, é, mas tirando isso, cara, uma moto excelente, parabéns pra mim, falou meus amigos, se não tá inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, um forte abraço, valeu!